O coração do Brasil, o amor tem frio, o novo amanhã Revolve, revolve, todo o mundo, a vida do amor de verdade Pegue a missão a cada mão de contada, repita nas redes sociais Pegue a missão a cada mão de contada, repita nas redes sociais Pegue a missão a cada mão de contada, repita nas redes sociais Pegue a missão a cada mão de contada, repita nas redes sociais A que mais, mais gigante, foi grande o mar Vida a lenda, que o rito do Goiás nasceu O que eu entendo tem que chorar Pra ser que eu esteja chocada A força que eu esteja no amor É para voar, para a paz Ó pessoal, venho aqui, vou cantar Esse é o sentido, o mar e o rito do Goiás Onde tem que chorar um sonho final Uma vez e outra visão A que mais, mais gigante, foi grande o mar Vida a lenda, que o rito do Goiás nasceu O brilho é pra se decorar Pra ser que eu esteja chocada A força que eu esteja no amor É para voar, para a paz Ó pessoal, venho aqui, vou cantar Vida a lenda, que o rito do Goiás nasceu Onde tem que chorar um sonho final Vida a lenda, que o rito do Goiás nasceu Vida a lenda, que o rito do Goiás nasceu Vida a lenda, que o rito do Goiás nasceu Vida a lenda, que o rito do Goiás nasceu O ar, que o rito do Goiás nasceu Vida a lenda, que o rito do Goiás nasceu Vida a lenda, que o rito do Goiás nasceu Vida a lenda, que o rito do Goiás nasceu Vida a lenda, que o rito do Goiás nasceu Vida a lenda, que o rito do Goiás nasceu Vida a lenda, que o rito do Goiás nasceu Vida a lenda, que o rito do Goiás nasceu Vida a lenda, que o rito do Goiás nasceu Vida a lenda, que o rito do Goiás nasceu Vida a lenda, que o rito do Goiás nasceu Vida a lenda, que o rito do Goiás nasceu Vida a lenda, que o rito do Goiás nasceu É-me, 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 sou batata com a alfa em terra É-me, 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 sou batata com a alfa em casa Já está em um destino, aí na criança A mãe tá no goleiro, eu não sei É-me, 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 é-me me, é-me O Teixeira Desenvolta no sonho divinal Um acentuoso cristal Mas que mais Mas que mais de um banheiro O Teixeira 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 Filião, minha filha, campeão cultural, orgulho, pastor, estou cantando a rave e beijando, estou cantando o destino, país da criança, a luta morada, a luta, minha filha, capitão, a luta, estou cantando a rave e beijando, estou cantando o destino, país da criança, a luta morada, a luta.